Também um dá frente a gente volta aqui do... Comem em, amado hello nós nos vemos em zg é a mk toma uma consiga tudo bem mano pato isso logo tem um gen distribuição ali fala irmã na s suspect, tudo bem eu vou tentar na sala, no detalhe 20